MÚSICA 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 Antigamente, nem sonho existia Tantas fontes sobre os vintos Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinaleiras Pra trazer os matadeiros Os rodeios da boiada Mas hoje em dia Tudo é muito diferente O progresso, nossa gente Não é sequer faz uma ideia E entre outros Fui peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro O interior da evopeia Tenho saudade De rever laços no terra Das mocinhas na janela Acenando uma flor Por tudo isso Eu lamento e confesso Que a marcha do progresso Foi a minha grande dor Cada gemada E o brejo carregada Transportando uma boiada Já me aperta o coração E quando olho Me atrai a pendurada De tristeza vou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo O meu cavalo O meu anel O meu lente E o jupão O meu braço O meu laço De maiqueiro O polar Que o caiqueiro O meu lente E o bacão Ainda resta Agoiarca sem dinheiro Desse pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Tô apenas um caipira E o tema que eu respira É a vida de peão Quase chorando Meditando nessa mágoa Ramisquei essas palavras E saiu essa canção Canção que fala Tais saudade Tais pausar Vira um som manhojo De um perante preguiçor Nos confins Do meu sertão Ai eu digo mais ou menos A cipião dourado Ou mulher faz amor Igual faz o gato Começa em cima do muro E acaba no meio do mato Quando eu vejo mulher magra Três coisas me veram sentindo Ou é fome Ou é doença Ou é maltrato No marido